Aqui no Nilton, bola levantada na área, de cabeça o desvio pro gol, lá dentro, gol do São Paulo, Marcos Guilherme de cabeça na segunda trave, marca na sua estreia, balança a rede e diminui, põe o São Paulo de novo no jogo, 3 pro Batafogo, 2 pro São Paulo, desvio do Juscelet, ele de cabeça tirando o gatito, vários ângulos pra você curtir, assina Marcos Guilherme, assina que o gol é seu, tem jogo Ricardo Rocha? Tem, muito jogo. Tem, muito jogo, teve frieza pra bater no cantinho do gatito, incrível o São Paulo, incrível o Tricolor e olha a bola do Cueva, foi com a mão essa bola do Cueva, olha o que ele fez e o garoto correndo, correndo na diagonal, o São Paulo vira, o São Paulo tá demais! E o Marcos Guilherme na sua estreia vira o jogo pro Tricolor, vários ângulos pra você, São Paulo virou, 4 pro São Paulo, 3 pro Batafogo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O pé da Sabala por dentro ali o Anselmo, fica de graça para o São Paulo, partiu o Edmar, cruzamento na área, chega para a cortada, o Henriquez tem a sobra! Gol do Sabalow, Marcos Fernandes, põe um sorriso na galera, mostra porque você é fera! Abraçado pelos companheiros, você vê de novo, jogada do Cueva, a disputa do Bernardo. Olha, para, faz o lançamento, Marcos Guilherme de novo dominou, bateu, gol! Gol do São Paulo! Marcos Guilherme, para definir os três pontos e a primeira vitória do Tribunal Total Estampal. Porque o time do CRB está ligadíssimo. Olha o Valdívia, vai embora o Valdívia, fez o toque no meio, a bola vai sobrando lá do outro lado, vem a batida! Gol! É do São Paulo! Marcos! Marcos! Marcos Guilherme para o fundo da rede! Faz a festa! Faz a festa da direção do São Paulo! Faz a festa do seu treinador Diego Aguigui! Uma bobeira danada! O Valdívia deu nadinho! Ele fez o cruzamento, ela passou pelo Cueva, acertou de primeira no cantinho, no cantinho para fazer o gol, Marcos Guilherme! Agora, aos seis minutos do primeiro tempo, o CRB não tem nada, o São Paulo tem um André Cavalcante!